Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês, Elton Luiz, especialista em negociações imobiliárias aqui da região dos Lagos. Estou aqui hoje, aqui no Le Vision, com o nosso loteamento aberto, pessoal, aqui em Iguaba Grande. Vou dar um zoom aqui, via Lagos está aqui, alça de acesso, essa aqui é a estrada do Arrastão, que leva até a lagoa de Araruama, está aqui, 5 minutos. E aqui, pessoal, vou entrar dentro do nosso loteamento, tá? Essa quadra que a gente está vendo aqui é uma quadra voltada para o comércio, ela tem entrada aqui pela estrada do Arrastão, potencial comercial e também residencial. Aqui, onde que eu estou entrando aqui, eu estou entrando por uma quadra, tá pessoal? Estou entrando aqui dentro de um lote e essa entrada não vai existir. A gente colocou ela temporária por conta que é a facilidade aqui da engenharia. Para quem já viu os meus vídeos anteriores, percebe a melhoria já que a engenharia já trouxe aqui para a gente, pessoal. Vou focar bastante aqui hoje na quadra D, D de dado, pessoal. Olha que luxo está essa quadra D hoje, quadra B também, com excelentes oportunidades aqui de compra ainda. Poucas unidades, mas ainda eu tenho aqui para compra ainda, tá? Tanto lá voltado para a estrada do Arrastão, quanto voltado aqui para a parte residencial. O pessoal da engenharia está aqui. Topografia está ali, pessoal. Tem pessoal da obra lá embaixo. E aqui, ó, eu vou falar uma coisa muito legal aqui que está acontecendo hoje. Quem gosta de obra, igual eu gosto de obra, chegar aqui no Le Vision e ver esse tanto de máquina, esse tanto de pessoas aqui trabalhando no Le Vision, é muito gratificante. Olha essa quadra D, pessoal. Olha isso. Olha, plana, 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 plana. Não precisa de topografia nenhuma aqui. É só chegar e construir. E o detalhe? Eu falei aqui, vou repetir, sobre a engenharia, pessoal. A servidão já foi passada, o manilhamento já foi passado aqui. E aqui, ó, aqui que era um córrego, hoje já manilhado, e já está esperando já a boca de lobo aqui já, eu estou passando pela rua. E aqui ele vai dar lá no córrego. Eu vou tentar chegar até o córrego, tá? Ah, então, já vou falando um pouco aqui do Le Vision, pessoal. Loteamento aberto. Quem passa aqui pela estrada do Arrastão, percebe lá que ele está todo telado e fica pensando, é loteamento, é condomínio, pessoal? É loteamento aberto, pessoal. O que a gente faz é segurança. A engenharia preocupada com a segurança das pessoas cercou tudo, 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 para quê? Para que não haja acidente. É isso mesmo. Então, para você que passa aqui pela estrada do Arrastão, a gente fica pensando que é um condomínio, característica de condomínio. Olha só para você ver a engenharia que a gente está fazendo aqui. Engenharia similar à que os condomínios entregam aqui na região. Então, hoje é chão batido. Vai entrar o entrelaçado aqui, que é a pavimentação, tá? Detalhe que a gente também tem uma fábrica de blocos entrelaçados. Maquinário próprio, engenharia própria, incorporadora própria, financeira própria. Então, é importante ressaltar sobre a financeira. Você vai conseguir financiar o seu lote, a sua casa, o seu terreno, direto com a incorporação, tá? E por falar nisso, para finalizar, a parte de venda, pessoal. A parte de comercialização também é direto com a incorporadora. É um grupo especializado em terrenos, em casas e terrenos aqui na região dos lagos. Região dos lagos e já já tem novidade, tá? Para quem me segue aí, já já vai ter novidade. O que ocorre, pessoal? Dá uma olhada aqui nessa engenharia que a gente está planejando aqui. Quer dizer, já está planejada e agora está em fase de execução. Galeria, pessoal. Olha o tamanho da galeria. Aqui, ó, vai ser desviado o rio, o curso d'água, para que a gente entre com a galeria. Olha aqui. É isso mesmo. Aí vocês vão falar assim, poxa, Elton, mas e a licença de obra? Tudo com licença de obra, pessoal. Se não houvesse licença de obra, a gente não estaria aqui hoje fazendo essa execução aqui. Olha lá para vocês verem. Olha, e para quem pensa que a galeria não vai suportar a água, aqui, ó, dois metros de galeria aqui, dois por três. Eu estou dentro de uma manilha, pessoal. Engenharia está ali, já está fazendo a escavação para que a gente entre também com o manilhamento aqui da galeria. Aí, aqui, ó, voltando para a quadra D, ainda eu tenho disponibilidade aqui na quadra D. Dá uma olhada nessa quadra, pessoal. Para quem gosta, para quem gosta, é muito legal, viu? Muito legal, muito gratificante ver a obra acontecendo, sendo realizada, sendo planejada, estruturada. E aqui, a parte que eu estava comentando com vocês. Curso d'água, pessoal. Ó, já foi feito aqui o barramento da água. Aqui, a servidão está vindo de lá. Ela já vai escoar aqui, já vai entrar numa daquelas manilhas lá e vai continuar aqui. Então, a primeira fase é tirar a água do curso d'água aqui e voltar com ele lá, ó. A Retro já está fazendo isso lá. E depois aqui a gente vai fazer, entre aspas, a cama para receber o manilhamento ali. Olha aí, pessoal. Que espetáculo. Da onde está vindo o pessoal ali da engenharia, aqui é a avenida. Quem gosta de perceber aí, ó, vê o Masterplan. Se quiser, eu mando para você o Masterplan. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui. Olha, se tiver pelo Instagram, meu WhatsApp está no link da bio. Se tiver pelo YouTube, meu WhatsApp está na descrição. Então, para você que gosta de ver aí, ó, pode me chamar lá, que eu mando a Masterplan e te explico exatamente como que é isso aqui. Quadra D, pessoal. Excelente oportunidade de compra. Excelente oportunidade de compra. Lotes acima de 360 metros aqui. E aqui, ó, quadra B, lá em cima. Vamos ver se eu consigo puxar. Aquele equipamento lá, ó. Teodolito, tá? Um equipamento com nome diferente. Mas, muito interessante. É ele que faz a topografia aqui. Vou encerrar esse vídeo. E para você que quer comprar o seu terreno aqui na região dos lagos, pode contar comigo ou até mesmo com algum dos meus colegas da Pênix Casas e Terrenos. Um forte abraço e até a próxima.